Estou vivendo numa ditadura e eu posso provar Não sei como as coisas estão aí na sua casa Mas aqui em casa, minha mãe de forma autoritária Decidiu que segunda é o dia da faxina Ela pode passar a semana inteira sem saber se é domingo, terça, quarta Mas segunda ela sabe que é o dia da faxina Hoje de manhã eu acordada deparo com a minha mãe em cima de mim falando Vamos filha! Isso é exploração de trabalho juvenil Eu tô com a gente lotada mãe Tô dormindo e eu tenho que acordar, comer, fazer uma receitinha no Insta E duas da tarde eu marquei com as minhas amigas de fazer o Brush Challenge Mas da última vez que minha mãe viajou eu prometi que eu não ia mais falar Que minha mãe está fazendo uma ditadura aqui em casa Porque eu descobri um negócio que vocês vão ficar chocados Se o seu banheiro não tá fedendo xixi Se o seu box não tá cheio de cabelo e lodo Se o seu lixo da sua casa não está transbordando Ninguém tá fazendo o trabalho Agora eu faço parte do exército da minha mãe A limpeza acima de tudo Minha mãe é acima de todos Tá, vamos para o que interessa Bíblia João 13, 34 e 35 Amem uns aos outros assim como eu os amei Vocês devem amar uns aos outros Seu amor pelos outros procuram o mundo que são os meus discípulos Amar como Jesus? Tipo, morrer por amor? Eu acho que tá de boa fazer uma faxina Tá, mas você pode estar pensando Ah, aqui em casa é diferente Sim, tudo bem Talvez seus pais foram demitidos E estão tendo que lidar com essa situação difícil Ou também eles podem estar fazendo home office Tentando lidar com seu irmão de 4 anos Mas sempre sua atitude deve ser boa e com amor Eu não sei como você vai demonstrar amor pra sua família hoje Só sei que não tá fácil pra ninguém E nós precisamos demonstrar amor através de ações Porque amamos a Cristo e somos seus discípulos Tá, agora eu vou lá com alegria lavar o banheiro E você, vai demonstrar amor como hoje? E você, vai demonstrar amor